A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa amanheceu lotada nesta quinta-feira. A repórter Janda Nayara explica o motivo. A fila maior do que o normal no primeiro dia de atendimento do ano na Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa pegou alguns usuários de surpresa. Sempre que eu venho aqui a fila sempre está só nesse corredor que hoje está dando três voltas. Eu cheguei aqui era sete e meia. Hoje que está de cheio, depois que eu pego o remédio aqui só está com duas vezes que eu pego cheio assim. Até que é vazio, mas hoje está complicado. De acordo com a diretora técnica da unidade, o movimento estava acima do normal porque muitas pessoas que estavam agendadas entre o Natal e o Ano Novo não compareceram e deixaram para buscar os medicamentos só agora. Nós vamos atender todo mundo, mesmo aqueles que são fora de data, porque pelo que eu percebi a maioria dos que estão aqui são fora de data, ou seja, é do dia 23 que nós trabalhamos, do dia 26, 27, estão muitos aqui, iremos atender todos. Mas pode ser que gera mesmo uma demora na fila, normal. Foi o que aconteceu com o seu Marinaldo, que estava agendado para o dia 26 de dezembro, mas achou que a central estivesse fechada. Depois de uma hora e meia de espera na fila, ele conseguiu o remédio para o reumatismo. É devido ao feriado, é assim mesmo, tem que ter paciência e a gente conseguiu, foi bom.